Bem pessoal, hanseníase, que popularmente era conhecida como lepra, depois teve essa mudança da nomenclatura, que é uma doença causada por uma bactéria que tem tratamento, surge no Brasil forte com 20 mil casos em 2023. Eu vou explicar para vocês por que isso é importante, o que tem que chamar a atenção e por que essa doença surge e volta assim tão forte aqui no Brasil. Vamos lá para a gente entender. O contexto brasileiro é um contexto que preocupa, porque o Brasil só perde para a Índia de número de casos de hanseníase, que é uma doença que tem tratamento, tratamento simples. Claro que é demorado, a pessoa que tem hanseníase vai tomar esse antibiótico por um tempo longo, meses de antibiótico. É necessário porque é uma bactéria que ela se aloja e é demora do nosso organismo, mesmo que o antibiótico matar ela, mas consegue matar ela, então a doença aqui tem cura. Primeiro aspecto é você entender. Segundo aspecto, clinicamente ela é uma doença, é uma bactéria que ela fica ali na sua pele, mudando a cor da pele, tirando a sensibilidade, por isso que a gente neuro acaba lidando muito, a pessoa perde a sensibilidade em uma determinada região e se aloja no seu corpo. Se você não fizer nada, ela pode dar deformidade dos membros, ela pode dar uma alteração sensitiva duradoura, pode causar deformidades na pele, né? Então é importante se entender. Identificou uma mancha, uma mancha com alteração de sensibilidade no seu corpo, procura. Geralmente o dermatologista, pode ser o clínico geral, mas o dermatologista também tem mais experiência. Ele pode pedir uma baciloscopia, uma biopsiazinha da pele para confirmar e na maioria das vezes, clinicamente, ele já começa o tratamento. Então, 20 mil casos de rancenias, né? Antigamente conhecido como lepra, é um número que assusta no Brasil, né? A gente sabe, né? Que uma série de fatores implicam nisso, né? Condição socioeconômica da população, mas realmente, a Índia e Brasil lidera. Aqui no Brasil, Mato Grosso em especial, né? Tem uma incidência muito alta, né? Disso. Se você notou que tá com essas alterações, procura ajuda, é simples, você trata e além disso, você não infecta outras pessoas. Esse é o grande problema. Se não trata, se não identifica, acaba levando para outras pessoas e caso não tratar, aí sim dá um problema certo. Só que normalmente, hoje em dia, como a gente tem acesso à saúde, no momento que começa a ter uma alteração maior, as pessoas procuram, o médico identifica, trata e cura essa doença, tá bom? Espero que tenha ajudado. Não é uma doença que mostra gravidade maior, mas preocupa número tão alto. Qualquer dúvida, deixa aqui no comentário que eu faço o vídeo. Abraço!